Olá, sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado panorâmico de hoje é escritor, produtor e realizador. Entre inúmeros prémios e nomeações para o Zemi, acredita que o futuro do audiovisual passa pela Transmédia. Considerado pela BBC o maior especialista em novos mídia, temos connosco hoje Nuno Bernardo. Nuno, seja muito bem-vindo ao E2. Obrigado por convite. Antes de mais, afinal, o que é isto da Transmédia? Transmédia é um conceito que nos últimos anos, nos últimos sete, oito anos, tem estado um pouco em voga e que, de certa forma, retrata ou estuda um pouco o processo que existe de contar histórias, não de uma forma mais tradicional. As histórias sempre foram criadas pensando num meio específico. O escritor escreve um livro, um ator de um filme, um argumentista escreve um guião para uma sala de cinema, um argumentista de televisão escreve um programa de televisão. E aquilo que o Transmédia vem dizer é que, num mundo onde somos cada vez mais multiplataforma, em cada vez mais o consumidor, o espectador, não se limita a um único meio, mas, de certa forma, ao longo do seu dia, vem usando diversos meios. E muitas vezes o fazem em simultâneo. É normal, estamos a assistir, a ver televisão e estamos com o telemóvel ou com o tablet ao nosso lado a pesquisar informação ou muitas vezes a interagem com o programa. Por isso, o que o Transmédia vem trazer é pensar a história não para um meio específico, mas pensar a história para ser contada em diversos meios, se possível em simultâneo, ou se possível de uma forma orgânica, onde o espectador possa, ao longo do dia, ir acompanhar a vida das personagens e possa, de certa forma, passar de um meio para o outro e encontrar nesse processo algo que, de certa forma, enriquece a história. Que exemplos é que diria de exemplos de Transmédia? Existiram vários, ao longo dos últimos, me diria, há uns de sete ou oito anos, existiram vários exemplos de Transmédia, desde os nossos projetos de Antofia, ou T2 para 3, ou mesmo castigo final que fizemos no Brasil. A nível internacional tivemos um projeto nórdico chamado A Procura de Marico, que, se não me correto, estava a falar da versão sueca para aquilo que será a tradução para português. Mas aquilo que encontramos, e aquilo que eu acho que subsistiu mais, foi, de certa forma, a adoção destes princípios pelos grandes produtores de conteúdos. Se olharmos, hoje em dia, para os filmes que saem de Hollywood, não se limita a ser o filme, ou seja, cada vez mais os estudos pensam não só na história do filme, mas pensam na marca, nas personagens, e é, hoje em dia, normal vermos quando sai um filme, temos os jogos, temos livros, temos cómics, temos todo um conjunto de conteúdos que vão, de certa forma, enriquecer a história daqueles 90, 120 minutos que é o filme. Há muitas pessoas que dizem, ok, mas isso já existe há muito tempo, a Disney já o faz há várias décadas. Aquilo que eu acho que se faz diferente é que hoje em dia estas coisas são pensadas de rios. Nos anos 80, com o crescimento dos videojogos, era normal, havia um grande filme, havia um Indiana Jones, havia um E.T., e era normal haver um videojogo. O que é que acontecia nessa altura, muitas vezes, e alguém me contou esta piada, este passado fim de semana, é que, por exemplo, um dos motivos que fez o George Lucas a tentar concentrar tudo o que tinha a ver com o Star Wars foi quando ele começou a licenciar a marca e um dia estava a ler uma história do filme Star Wars e encontrou o Luke Skywalker a combater um coelho. Aquilo não era muito orgânico. E aquilo que ia ser no passado era muito isso, havia um estúdio que lançava o filme, depois acabava por licenciar e acabavam por sair produtos que, se calhar, não tinham a qualidade e que, de certa forma, não enriqueciam a história e, muitas vezes, até violavam a história, porque o Luke Skywalker, se calhar, nunca vai lutar contra um coelho. E aquilo que o Transmida vem trazer é, quando se pensar nesta lógica multiplataforma, é pensar de uma forma orgânica. Ou seja, o Luke Skywalker, a personagem, quando aparece num filme, e depois aparece mais tarde num jogo, ou num livro, ou num comic book, é mesmo a personagem. E aquilo que, hoje em dia acontece, quando sai, por exemplo, um filme do James Bond, ou do 007, nos anos 80, quando saiu o jogo, o jogo nada tinha a ver com o filme. E, hoje em dia, quando sai o jogo, a voz da personagem de 007 no jogo é do Daniel Craig, é o mesmo ator que faz as duas vozes. Ou seja, cada vez mais, esta lógica de não pensar que, ok, eu tenho uma marca popular, eu tenho aquilo que os americanos chamam de, tenho um franchise, tenho um super-homem, ou tenho um Spider-Man, ou tenho um Batman, e vou é licenciar a minha marca, não. Hoje em dia, os próprios criativos pensam como é que a minha personagem vai conseguir viver, e vai viver de uma forma que os espectadores, de certa forma, se sintam atraídos em diversas plataformas. Bem, é inevitável falar do Diário de Sofia. Como surgiu esta ideia numa altura em que os meios de comunicação, nomeadamente a internet, não eram o que são hoje, não é? Sim, eu costumo dizer que eu criei o Diário de Sofia, e esta lógica, quando o Zuckerberg ainda estava no Jardim de Escola, porque o Diário de Sofia e estes conceitos que vamos implementar ao longo do tempo, acho que dá-se muito antes daquilo que são as redes sociais hoje em dia. E aquilo que acontece, que acontecia no início dos anos 2000, que foi quando começamos a criar o Diário de Sofia, era esta lógica que eu comecei a perceber de que os espectadores, quando começavam a ter hipóteses, ou seja, estamos a falar do início dos anos 2000, onde a banda larga em Portugal estava a começar a expandir-se, os telemóveis deixaram de ser aquele dispositivo que serviam para fazer e receber chamadas e passaram a ser também eles meios de comunicação e meios de entretenimento, e o Diário de Sofia pretendia, de certa forma, capitalizar nessa mudança de comportamento do espectador, que é, se calhar, só não fazia sentido, e o Diário de Sofia, quando nasce, nasce para este público adolescente. E eu reparei que este público adolescente já não pensava, nesta arte de contar histórias, já não pensava no entretenimento, de uma forma mono-plataforma, como se calhar a minha geração pensou, que na altura eu tinha um canal e meio, tinha RTP1 e tinha RTP2 que abriria a seta tarde, e esta nova geração, com estas novas plataformas, com a internet, com os telemóveis, com as revistas, com os canais, com os canais de cabo, os canais por assinatura, percebi que claramente tínhamos que mudar a forma de contar histórias. Eu não conseguiria, o Diário de Sofia não conseguia atingir o público-alvo e por aí, não conseguia ter algum sucesso se não apostasse nessa lógica de plataforma. E começa assim. Ou seja, a lógica de plataforma, de passar a televisão para os livros e depois para a rádio também, foi já uma coisa pensada. Mas foi pensada ao contrário, ou seja, foi pensada primeiro na internet, com conteúdos que complementavam a experiência na internet através dos telemóveis, com uma revista, já na extinta revista, com uma rubrica já na extinta revista Rar e Asa, e a partir daí criou-se o perfil desta personagem, começou-se a criar esta comunidade de pessoas que iam lendo os blogs, que iam interagindo com os blogs, que iam recebendo os e-mails, que iam recebendo as mensagens da Sofia, e a partir desse sucesso, se quisermos numa fase inicial, num nicho neste público adolescente, a partir daí começaram a surgir os livros, daí dos livros passamos para a rádio, do rádio passamos para a televisão, a televisão trouxe mais exposição à personagem, à marca, a este conceito, depois começamos a editar a nossa própria revista do Diário de Sofia, começamos a licenciar a marca para a produção dos mais diversos produtos, tivemos pijamas para adolescentes, tatuagens falsas, as campas para os telemóveis, acho que na altura mais de 20 produtos foram produzidos com a marca Diário de Sofia, e foi esse percurso de começar pequeno na internet, para chegar à televisão e chegar aos mass-mídia, que eu acho que fizeram com que o Diário de Sofia fosse um projeto único, não só em Portugal, mas acima de tudo a nível internacional. Em 2008, o Diário de Sofia para o Reino Unido, chega a uma audiência de mais de 500 milhões de espectadores, em mais de 30 países, como é que é conseguir esta parceria também com a Sony Pictures Television, como é que foi este começo? Antes de chegarmos ao Reino Unido, passamos por outros países, o programa estreia em Portugal em 2003, em 2005 dá o salto de um canal de cabo para o canal da RTP, e nessa altura já estávamos a produzir o Diário de Sofia há dois anos, já tínhamos alguma, os nossos livros tinham muito sucesso em Portugal, a nossa presença na internet também já tinha muita exposição, a marca já estava solidificada, e aquilo que eu comecei a perceber é que, a nível internacional, nos principais fóruns, nos principais encontros desta indústria, nomeadamente MIP.com, MIP.TV, começava-se a falar muito desta lógica, e na altura não se chamava Transmedia, chamava-se o Quadplay, esta lógica multiplataforma, e eu percebi que se falava muito, mas havia muito poucos exemplos, e aquilo que eu fiz foi contactar os organizadores das conferências nestes eventos e dizer, olha, eu tenho assistido às vossas conferências, vocês falam muito deste assunto, mas continuo sem ver casos práticos, e por acaso eu tenho estado a fazer, ao longo dos últimos dois anos, um projeto que eu acho que se enquadra muito nesta filosofia, e com alguma existência, alguma sorte à mistura, consegui ter cinco minutos de antena, num destes palcos internacionais, consegui falar para dezenas, centenas de produtores a nível internacional, todos responsáveis por canais de televisão, e a partir daí começou-se a criar algum buzz nos meios profissionais da nível internacional, de que havia este projeto, esta série muito estranha, esta série multiplataforma, que não era só televisão, não era só internet, mas juntava um bocadinho de tudo, e de certa forma começa-se a criar, através do Passa a Palavra, na comunidade internacional, esta noção de que havia algo que estava a surgir. E passaram um, dois anos, e começamos a fechar os nossos primeiros negócios, com países não como o Reino Unido, países de menor dimensão, e nós fechamos acordos onde licenciamos o formato, esta ideia, um bocadinho como se faz, como The Voice, ou com outros formatos internacionais, e pela primeira vez Portugal começou a exportar o formato. Nós, enquanto país, somos muito conhecidos, importamos quase todos os formatos televisivos que são exibidos, e pela primeira vez conseguimos dar esse salto, conseguimos ter um formato que foi criado, foi solidificado em Portugal, e conseguimos exportar e começar a exportar. Os primeiros países foram Singapura, Vietnam, conseguimos a Turquia, a França, e com esse trabalho internacional, com este Passa a Palavra, quando começamos a aparecer, cada vez em mais conferências, artigos começaram a ser escritos sobre o Diário de Sofia, em 2006, a Sony Pictures bateu-nos à porta, e disse, olha, temos ouvido falar deste projeto, toda a gente queria fazer projetos multiplataforma, e associaram-se à Biactive, compraram este formato do Diário de Sofia, e a partir daí conseguimos, com o apoio da Sony, não só entrar nos mercados mais pequenos, não tínhamos estado a conseguir entrar, mas acima de tudo entrar em mercados maiores, como foram realmente os Estados Unidos, a China, e também o Reino Unido, depois em 2008. Academicamente, como é que explica este sucesso? Hoje tem muito a ver, se está no sítio certo, na hora certa, tem muito a ver também com o fato de que estamos a fazer algo que era diferente. Se eu fizesse uma série de televisão sobre o Diário de Matolechento, ou sobre o Diário de Matolechento, provavelmente não teria, por um lado, não teria se calhar sucesso em Portugal, porque era mais uma série, e por ser contada, se calhar, de uma forma mais tradicional, iria escapar ou não iria captar as atenções do público-alvo, e por outro lado, esse sucesso nacional, essa forma de fazer diferente, fez com que os grandes players internacionais, neste caso a Sony, e canais de televisão, e produtores a nível mundial, prestassem atenção, porque perceberam que as preferências dos espectadores estavam a mudar. Hoje em dia é garantido, hoje em dia temos Netflix, temos as sete opox que gravam os programas, mas, recuarmos 10 anos atrás, isto não estava instituído, começava-se a falar, e aquilo que o Oscar Sony quis fazer, e algumas das empresas que trabalharam connosco, foi começarem também a posicionarem-se nesta linha da frente, neste processo de mudança daquilo que são os comportamentos dos espectadores. E fazendo um ponto da situação, como é que vê o estado dos milhares em Portugal? Hoje tem havido uma evolução muito positiva, é lógico que sempre vivemos nesta noção do que o mercado é muito pequeno. Temos uma oferta de conteúdos muito grande, eu acho que o grande problema tem muito a ver com a produção, ou seja, nós temos uma oferta de cabo muito extensa, temos muitos canais, temos vários operadores de telecomunicações por cabo, também por assinatura, temos muitos canais nessa oferta. Aquilo que em Portugal, que eu acho que falta, se comparamos com alguns congénios europeus, em nível internacional, países também com a mesma dimensão, é se calhar uma maior aposta da produção nacional. Felizmente, a nossa lei de cinema e televisão mudou há cerca de dois, três anos atrás. Hoje em dia, o ICA, que historicamente normalmente se apoiava a produções cinematográficas, já apoia, quer no desenvolvimento, quer na criação de pilotos, quer também no financiamento da produção de séries audiovisuais, e faz com que exista uma nova apetência para produzir ficção. Durante muitos anos de ficção, era sinónimo de telenovela, e basicamente era isso que nós vimos em televisão. Para além da telenovela, tínhamos muitos reality shows, muitos talk shows, quase todos eles adaptados a formatos internacionais, e depois tínhamos os formatos de daytime. Agora, aquilo que se começa a ver é uma aposta na ficção, espero também que no futuro muito breve, para aquilo que têm sido os concursos de suíca, também comece a haver uma aposta no cinema de animação e em cenas de animação para a televisão, e eu acho que isso vai trazer uma nova geração de criadores, de produtores, de realizadores, e vai fazer, espero eu, que o panorama da produção que esteja muito ligado a dois ou três formatos comece a expandir, e como acontece em outros países, comecem a existir diferentes tipos de produtos. Eu não tenho nada contra a novela ou contra o reality show, acho que tem que haver uma maior oferta de produtos, e cada público escolhe o seu. Há públicos para a novela, há públicos para o reality show, há públicos para a série de ficção, há públicos para a série de comédia, há públicos que gostam de zombies, há públicos que gostam de séries de novo. Uma perspectiva de futuro bastante positiva, então. Eu acho que sim, lógico, nunca vamos ser os Estados Unidos, ou nunca vamos ser a Inglaterra, temos que pensar um bocadinho à nossa escala, mas eu acho que existe, e sente-se no mercado, uma apetência para mudar aquilo que se calhar foram os últimos 30 anos, onde estávamos muito concentrados em dois ou três produtos. E a que projetos de transmídia é que isto destacaria? Aquilo que me fascina mais, e um bocadinho, pegando um bocadinho numa das perguntas iniciais, é olhar não só para os produtos transmídia que foram pensados para serem produtos transmídia, mas olhar muito para aquilo que é a televisão que se produz e para o cinema que se produz, e pensar que aquilo que foram experimentações que nós fizemos há 10, 12 anos atrás, começam agora a quase ser enorme. Eu olho para um filme de Hollywood com alguma dimensão, já não é lançado no mercado sem ter essa estratégia de transmídia. Se calhar não, para eles faz, em vez de ser transmídia, se calhar falam mais no marketing ou no marketing digital, mas se olharmos aquilo que é o conceito, estamos a falar de coisas muito similares àquilo que nós fizemos há mais de uma década atrás com o Diário de Sofia, o Contê 2 para 3. que é pensar que a nossa audiência não está numa plataforma só, pensar que a nossa audiência está ao longo do dia em diversos plataformas e pensar como é que eu vou contar não a mesma história, mas como é que eu vou pensar como é que eu vou contar partes dessa história nas diferentes plataformas. E se olhamos muito para as propostas, para as séries, vou falar daqui a pouco aqui na escola vou fazer uma apresentação, e Game of Thrones, é impossível não falar de Game of Thrones não só por popularidade, mas por aquilo que existe à volta deste fenómeno, não só nas redes sociais, mas também nesta lógica multiplataforma. E está a chegar um novo projeto à RTP, a série de jogadores, sobre o que é que nos falam estes players? Os jogadores é uma série de ficção que fala, retrata a vida, seis meses, de uma equipa fictícia de esportes eletrónicos, de esportes eletrónicos é uma nova atividade, não é tão nova, mas é uma nova atividade para o Smart Smart. Ao longo dos últimos anos, vários jovens têm-se reunido em equipas ou em competições individuais onde jogam videojogos, mas não de uma forma casual, como a maior parte não joga, mas de uma forma competitiva, participam em torneios, têm equipas, participam em torneios não só online, mas também offline. E aquilo que nós quisemos fazer foi pegar nestas comunidades que já existem, se calhar um bocadinho, no mundo underground, que não são ainda tão conhecidas do espectador tradicional, e tentar criar uma série de ficção que pudesse trazer este universo, este mundo, para um canal generalista e para o público em geral. E foi isso que fizemos, estivemos a produzir nesta primeira fase uma web series, aquilo que é um projeto piloto, que esperemos que funcione, ele irá estrear muito em breve, entre novembro e dezembro deste ano, e estamos a preparar para o próximo ano uma série de maior duração, com três episódios de 45 minutos. Além disso, e para nós é sempre muito importante não criar a série, mas criar toda a envolvência, criar, acima de tudo, uma audiência para quando a série estreia, já exista uma apetência para assistir a esta série. Aquilo que temos estado a fazer com a RTP, que é o nosso parceiro na exibição desta série, foi criar, desde abril deste ano, criar toda uma área chamada RTP Arena, que se expande pelas redes sociais, através de um site, um programa de rádio na Antena 3, um magazine que passa na RTP também. É essa a forma de transmitir que estão a utilizar? É uma forma, neste caso, não estamos a transpor as personagens para estes diferentes mídias, aquilo que estamos a fazer é, nos diferentes mídias, estamos a dar visibilidade a esta comunidade, ou estas comunidades, estamos a dar visibilidade ao mundo dos esportes, e a partir daí vamos criar esta comunidade, criar esta audiência para quando a série de ficção estrear, já existe essa audiência pré-preparada para assistir a série. Bem, Nuno, chegámos ao fim da nossa entrevista, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Bom convite. Quanto a nós, chegámos ao fim do E2, não perco as novidades no Facebook e no YouTube, obrigado por terem estado connosco, até para a semana. Obrigado. Obrigado.